O meu coração aí sempre... Caralho, mano, o cara me obrigou! Dá de amor, então me encontra, e é, galera Ou deixa eu te encontrar, pega, pega Caramba, mano, o TK que doideira, né, mano Interessante esse TK novo aí, mano Rapaz, que negócio, legal, né, mano Só o range que foi paia, né, mano Nem pediu licença, exatamente, mano O cara é mal grosso, mas gostei do que ele fez Mano, eu tô pensando em falar um bagulho muito maluco Eu tô pensando em fazer um negócio muito maluco Mas tem que falar que confia, Jimmy, tem que falar que confia Confio, 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 confio Não, não Não, mano, quem que começou o bagulho, velho Caralho, que foi, mano Mano, o dragão cancelou minha ult, velho Mano, eu ia ultar Ó, de cá pra cá Flashar pra cá Usar protobelt e pegar o ecozinho que ia tá aqui, velho Caralho, acho que foi o Kong, mano Acho que foi o Kong, sério Não, não foi o Jimmy não, galera Jimmy, você vai ter que dar o predict do stun nesses segundos, mano Confio na minha voz 3, 2, 1, stun É isso, é isso Só boa, só boa, papai Só boa, só boa Olha a visão de jogo, velho Vem com nós Vem com nós, papai É isso, velho Eu sou o Moro Shaco também Eu tenho uma noção, galera Olha lá Caralho Caralho, essa foi muito brava, mano Essa foi brava Não, 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 essa foi não Eu tô me sentindo mais gostoso por dentro aqui, mano Porque essa foi muito brava Essa foi muito brava, velho Nossa, na moral, tu vai com vontade de chorar, velho Tô aqui, Taquechola Aí você sabe que eu tô aqui, né, mano Isso que é foda Vontade de dar e volta, Taquechola, mano Sério Que isso, Zé? Uou Caralho, Taquechão rolou Nós de um jeito, mano Olha ele Tá querendo mesmo o Caramajas Eu vou morder ele Vou mandar que eu vou morder, mano Mandei dois pontos Caramba, que loucura, né, mano Não vai morder esse negócio Taquechão não viu nada ainda Tô aqui, paisão Tô aqui, paisão Flash A real tá voltando Mas vai querer me dar win Vou fazer que eu roubo a wave do cara inteira Torcer pra ele não te chutar por isso Ah lá, o flashzinho do Afelius por Prime Ó, galera Flash por sub quando tiver up Pode ser o do Afelius não, paisão Flashzinho do Afelius ali Ó, já tirou o flashzinho dele Aí ele de caneco já tiltou Se matou Esse foi engraçado, né Esse foi estranho Ao mesmo tempo que foi estranho Foi engraçado, né Caramba Se eu tivesse ult Eu tentava, velho Lutar esse aí sozinho, ó, mano Eu vou tentar roubar no facão, então Se liga Um, dois, três e Um, dois E agora? Ah! Ih! Pega, galera Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Meu Deus Como é que eu roubei isso aqui, mano? Misericórdia, velho Caralho, mano Ih! Deixa eu soltar uma brava aqui, mano Pelo amor de Deus, velho Caralho Ainda contei Ainda fiz a... Ainda fiz a contagem, mano Que que é isso, velho Mas daqui é um tempo, né? Daqui é um tempinho Dá pra dar Ó Piu Meu Deus Empurra que o Fuscã Não quer pegar Pegou o bravo Aqui, por aqui, por aqui, por aqui Por aqui, por aqui, por aqui Por aqui, por aqui, por aqui Acelera Oh, 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 oh Mas tava vivo, mano Que foi essa? Marquim, manda um salve do Gragas Consiste em dar dois tapinhas na barrica E falar Yeah, yeah Se é você que vai pagar Eu tô dentro Salve, Rafios Dá salve e fica à vontade Pra deslizar o grandão, pai Bom dia, Marquim Manda um salve do Asma E consiste em ficar falando Bem baixinho Perto do Mickey E mandar a salve Ai, Neto Salve, Neto Tá salvo, Neto Pelo amor de Deus Tá salvo Ai, Neto Tá salvo, Neto Pelo amor de Deus Obrigadão pelos seus beats Aí também, correto? Só agradece o morango aí, papai Só pega Fala, meu filho Fala, papai Manda um salve do Rei Leão E se vira pra fazer VLW Que? Salve do Rei Leão Salve, Wesley Tá salvo aí, paizão No melhor manuseio aí, beleza? Então toma Só toma esse rugido aí, tá bom? Só toma esse rugido Salve, Marquim Manda salve do Homem-Aranha Esse aqui eu vou inventar Mary Jane Oi Tá salvo aí, Triple M Só agradece a brabia, meu lindo Só agradece a brabia, beleza? Valeu pela braba Marquim Manda o salve da Tristana Que consiste em usar o W Cair sentado em cima de mim Com o seu caramujo E perguntar Isso no seu bolso é um foguete Que é isso aí, meu Pelo amor de Deus Você quer comer meu cu, pai Pera aí, tô trabalhando aqui Hora dessa aqui Tamo aqui, tranquilinho aqui, mano Vou sentar nada não, mano Tô tranquilo aqui Trabalhando aqui Para de graça aí, mano Pelo amor de Deus Vou sentar no cerão, mano Ó o cara, galera Querendo aviludar o grandão assim Achando que vai ser desse naip, ó Ah, é assim Ah, vou lá Ah, já sei Como o Marquim vai liberar O caramujo dele Vou pedir pra ele fazer o salve Lá do pulo Da Tristana Não é assim não, pai Eu me valorizo, beleza? Folgado, né, mano Amor, folgado no cura agora Achando que o aviludamento Ia acontecer assim Manda o salve do pica-pau Consiste em fazer a risada dele Que eu escorrego o Prime Certeza, Zedroid Dib, esse aqui eu posso fazer Com você, ouvindo? Pode, pode Tá salvo aí, Zedroid Já vem deslizando a paçoca aí, meu príncipe Fica à vontade pra deslizar a granada aí, ó Se acertar a bolinha, eu vou voltar Linkou? Estunou? Combi foi bom, mano Ela tá sem R, eu... Vontade com você aqui pra ver o que que dá, velho Vambora, vambora, vambora Tamo pra jogo aqui, tamo jogando Mas eu só vi a cabecina, velho Morri Morri não, tô bem Matei Tô vivo Matou aí Tensou? Não, não Mais daiva, mais daiva Três Três Ah Agora Ah, ela não vai morrer, velho Caramba, mas foi bom, ousado Mano, eu tinha que conseguir Baitar o ult do Trandall de algum jeito, mano Mas, pô, quase impossível Eita, vai dar ruim pra mim aqui, hein Mano, gastou ultiminho Gastou ultiminho o Trandall Aliás, gastou não Vai, bobo Quer engajar eu, bobo Vai, bobo Iu Pega, galera Pega, galera Vai, bobão Melhor, melhor lobo que eu fui fazer da vida Vai, bobo Vai Quer fazer gracinha? Nós ganhou isso aqui, mano Deixa eu pular o Nex pra comemorar Iu Pera Mano, nós ainda ganhou esse jogo, mano Pelo amor de Deus, velho Olha esse game, galera Pera 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 Pera